Salve galerinha, aqui é o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que saiu lá do canal do Games Edu, já tinha gente pedindo aí no nosso canal pra gente reagir, que é se fugir a Serra Come de Texas Chainshaw, Chainshaw, Chainshaw. Não vou nem falar esse nome aqui, porque ele riscou provavelmente é porque não dá B.O. É isso, vamos ver né cara, vamos ver. O link do vídeo original vai estar na descrição, vai lá no canal dele, assista. E se inscreva. Não faço ideia de que jogo seja esse, a gente viu alguma coisa, eu acho que... Ah, a gente viu um pedaço do vídeo anterior, acho que foi uma parte desse jogo. Não sei, tem um parecido com esse não, mas eu não lembro qual vai ser. Foi, foi um vídeo que a gente reagiu dele esses dias, realmente, realmente. Por isso que o cara falou assim, assiste a continuação. Então veremos, viu? Link do vídeo original na descrição, vai lá no canal dele e assista, mano. Se não assistiu ainda, segue a gente na roxinha, pra te dar no Instagram, segue no nacional de vlogs e play. Aí galera, tamo aqui de volta no jogo do Massacre da Serra Elétrica. Não pode falar Massacre não, o YouTube não gosta. Eu quero jogar com o Homem hoje. O que é que tu tá falando? Olha lá galera, tamo com o Homem, hein? Vambora, vambora. Esperar a galera entrar aí. A gente já assistiu o Massacre da Serra Elétrica na roxinha. Aí ele gosta. Estou tremendo, filho. É falta de remédio. Eita, nós é nós aí, mano. É como tu falou, tipo, tem ele, as pessoas da família lá também que são controladas e o velho que é NPC, né? É, o velho que indica onde as pessoas estão, né? A localização. Ó, da hora demais, vambora, vambora. Quebra, quebra! Ó o bicho serrando mesmo, ó. A caixinha que a galera fez. Agora ele vai controlar o cara, né? O Lefty Face aí. Ele passa aqui? Passa, 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 passa. Eita, mano! Ó, a mulher, a mulher, a mulher da família. É a prima. Opa, opa, opa. Tem a galerinha ali, hein? Acho que eu vou cortar, hein? E aí, Malu? Morre! Ah, foi fácil. Ó, eu tô botando o Chris aqui, ó. Ah, foi muito fácil, pô. Isso aí, hein? Eita, YouTube. Tá gostando de ser nada. Pra tu deixar de ser... Faleceu. Olha, 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 a prima aqui. É o prima, é o prima. Acha os caras pra me encerrar. Acha os caras, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, galera, eu vou seguir a prima aqui. Não sei se é prima, irmã, a mãe é da família dele. Opa, opa. O velho da família tá em perigo, falou, hein? Ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo. Parece o motor, Serra. Opa, 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 opa. Eu vi, eu vi, eu vi, galera. Tá aqui, galera, tá aqui. Olha só. Aí, ó. Nossa, ali, amor. Vai passar na... Pega! Fica quieta aí, hein? Pega! Ó, Serra na teta. Na nossa frente, meu Deus. E aí, galera, tem gente aí? Não vi. A motosserra tá ligada, hein? Já tá ligada já pra cortar braço. Porra. E aí, mano, cadê a galera? Puxei lá. A cara do Mauro, cara de safado. Opa, porta, porta, abre lá embaixo. Abre lá embaixo de porta. Onde que desce? Vamos descer, galera. Ó, ó, ó. Aqui, aqui, abriram aqui, ó. Ah, vai, passa, passa. Senhora. Oh, meu Deus do céu. Ah, vai fugir, não, vai fugir, não. Tá no cantinho, né, safada. Tá no cantinho, tá aqui, ali. Aqui, 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 olha lá. Pega ela, pega ela. Ele não passa por baixo, né? Tacadora. Ó. Ali, 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 ali. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Passou, passou, passou. Aqui, 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 galera. Aqui, galera, aqui, galera. Tadinha. Oh, ainda fugiu. É ruim de controlar. Que isso. Ó, lá, lá, lá. Pega, pega ela. Pega ela. Pega, pega. Pega, pega. Aqui, aqui, no cantinho, no cantinho. Ah! O YouTube tem que atuar, mano. Eu me sinto foda. E aí, mulher, achou a última? Tem só uma e tá por aí. Eita, acharam, acharam? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Olha só aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você não escapa. Olha aí, Gui, velho. Pega. Pega a uivinha, pega a uivinha. Pega a uivinha. Pega a uivinha. Pega a uivinha. Poxa, que foi? Que isso, que isso? Ah! Poxa, que foi? Aconteceu. Mano. Nem precisou. A prima já furou. Mas ganhamos, mas tamo geral. Passei a vala em três, hein? Bicho é doido, mano. Doidinho, doidinho. Nossa, essa cena. Assassino! Vamos, galera. Tamo com o olho aqui. É esperto nas pessoas no gancho. É loucura, hein? Tá com cagaço, mano? Pera aí. Liga, liga. Cadê o cara? Lava ele, lá vai ele. Cadê? Opa! Opa! É só ficar agachado e dar o led dele, pô. Pega! Pega ele! O cara fica na pressão, tá correndo. Caramba, cadê? Sumiu, mano. Cadê você? Você não sabe, nem eu. O cara fugiu, pô. Olha ele ali. Vacilou. Ah, não é outro. Foge não! Não foge não! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Não passa aí, não passa aí. Ah, danado. Vem cá! Não quero não! Ah, tá fazendo t-bag, é? Vou te mostrar o t-bag na tua bunda aqui com a serra. Tá me tirando. Bora, quebra aí, mano! Ô, vô, o senhor tá bem, vô? Ai, tá lá, vô. Que vagabundo. Você vai morrer. Pega! Eita, fudeu. Ah! Desgraçado, vem cá! Ah, filha da mãe! Bicho é grande, não passa no buraco. Olha lá. Opa, 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 opa! Vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Passou lá, passou lá, passou lá. Ele que nós vamos buscar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, 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 galera. Pega ele, mano! Pegou, pegou. Já era, já era. Vem cá! Vou ser a tua bunda! Vem cá! Calma, irmão, não é assim. E aí, fica rodando. Vai ficar rodando aí. Vai! É! Não vai escapar, não! Eita, pô! Eita, pô! Matou! Não, lá, 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 lá! Dona o xaropim pro véio, ó! Não é pinga, não? É pinga. Tá aqui, galera, tá aqui, galera! Tá aqui, galera! Tá aqui, galera! Olha o que eu quero tá batendo no pateiro. Ei, ei, tu! Mano! Porra, lá, 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 lá! Corta! Eu preciso passar, mano! Para, mulher! Ali, ali, ali! Ali, galera! Passou agachadinha aqui, ó! Você tá aí, mulher? Vou te achar se tiver aí! Abri a porta pra quê? Corta, tá bom! Eu entrei, arrumbei! Safada! Pega ela, pega ela! Pega! Pega ela! Ela tá indo pra moitinha, é? Pega ela! Que isso! Fura, fura! Pegou! Essa aí se deu papo, era três! Coitada, mano! Tá fugindo! Já era! Agora já era! Opa, opa, opa! Eu vi, eu vi, eu vi! Olha lá, olha lá, olha lá! Passou lá, passou lá! O bicho tá atacado, ó! Ele não tá achando que tá brabo, tá brabo! Essa é a fita, mano! Que eu tô brabo! Opa! E aí? Pega ela! Pega ela! Pega ela! Ela já levou anão no bucho ali! Já tá comando no bucho! Ah! Olha, o cara pegou! O cara pegou! O cara pegou! É! É, não vai escapar da família, não! Não vai escapar, não! Ele já morreu! Opa, 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 opa! Aqui, ó! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Vai me matar! Ê! Pega ele! Pega ele! É! Tá tentando escapar, é? Oxi! Olha lá! O que você tá fazendo aqui, mano? Tá amando sapato! Opa! Tá agachadinho, é? Mano, eu peguei o cara agachadinho aqui, né? Ele tem que ficar censurando, né, mano? Ixi, tá condenado! Bora, 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 bora! Eu vi uma galera subindo pra cá! Aí, ó lá, 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 lá! O tio dele é a prima, ó! Aí, ó lá, 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 lá! Fura, fura, tio! Ih, o tio vai apanhar pra... Eita, porra, é só na casa! Fura, tio! Espera aí! É só no coco! O velho tava só... Eu tô cantando a violência, rapaz! Olha lá! Ah! Tá rascada, filha! É! Pega ela, pega ela! Nossa senhora, pega ela! Olha o velho, o passinho do velho! Pega! O passinho do velho é o melhor! Pega! 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 Mano! Pega! Aí, acabou, acabou! Ela passava, tadinho! Opa, opa! Opa! O que você tá fazendo aqui no porão, hein? Aí, galera, aí, galera! Aqui, ó! Ó! Foge não, foge não! Abra a porta! Abra essa porta, caramba! Tá no outro canto, pô! Sumiu! Sumiu! Basou mesmo! Aí, aí, ó! Tá agachadinha aqui, agachadinha aqui! Pega ela! Batu ali! Cadê, mano? Cadê? Do outro lado, do lado esquerdo! Mais uma vez! Olha lá! Opa! Aí, 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 ó! Tomou! Já tomou uma na cabeça! Pega! Pega! Vem pra cá, Batuvi! Perdeu, fodeu! Ali, 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 ó! Corta, 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 corta! Ah, mano, vai lá! Eu preciso passar! Vai! Aqui, galera! Aqui, galera! Do lado da parede, aqui, ó! Cadê? Cadê o cara, mano? Oxi! Não! Galera, 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 se liga ali, se liga ali, ó! Tá fudido! Isso aí me lembrou, sabe o quê? Aquele local no Outlast, o cara sai que tem as duas entradas na escadinha! Ali, 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 ó! Vai, 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 vai! Vem cá, vem cá! Fura a bunda dela! Ah, rapaz! Pega, pega! Pega, tá aqui! Aí, aí, aí! Fui pra fora aí, ó! Pega! Bicho pesado pra correr! Oxe, aí ainda não fosse! Ela é louca! Opa, oxe! Já se jogou ali! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Aí já bate o desespero! Pega ela! Pega! E aí, 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 aí! Ah, mano! É, já era, já era! Executa, executa, executa! Executa! Meu Deus do céu! Olha a cara dele! Ele gosta! Eu trouxe mais uma vez o massacre dessa relé, que é o Chainsaw Massacre! Eu lembro, né? Você, galera, até outro dia falou! A Motocerra cantou, velho! Chama o Danhan! Que Danhan! Mano! Olha aí, ó! Dá pra perceber que ele se diverte muito mais como o que tá ali atrás das pessoas do que fugindo! Claro, pô! Ele gosta de ver a bagaceira, entendeu? Carinha dele! E na hora que ele pega, eu já ficaria triste! Eu já pensaria na censura que eu tenho que fazer no Ovelha, tá ligado? Ele fica feliz ali na hora que tem que bagaçar o bicho! O YouTube tá um pouco chato! É, é, é! Enfim, acontece, né, cara? Depende, depende ali de quem é você! É! Muitas coisas pro YouTube ficar chato, não! Porque tem um jeito que é mais de boa! Que é de boa, né? Mas, cara, da hora! Muito boa! Edição maravilhosa, como sempre! News, meme e tal! A do velho lá foi muito boa! Edu, Edu! E, é... E, porra! A galera tinha explicado pra gente no... Antes, né? No vídeo passado! Assim como o jogo do Jason, você poderia também controlar aqui o Let Your Face, no... Verdade! Ser o vilão que tinha... Então, tipo, quando ele jogou lá, antes, tinha um cara jogando como vilão! E ele era ruim pra porra, viu? Isso, exatamente! Porque eles fugiram um monte de vez, passavam pelo lado do Edu um monte de vez, não enxergavam! Pô! Verdade! Muito bom! Gostei! Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta pra fazer o próximo vídeo pra gente reagir aí! Tamo junto, é nóis e tchau, tchau! Tchau, tchau!